É forró, Sandro Matos Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor, sofrendo Meu coração se apaixona ligeiro Estou sentindo um amor verdadeiro Vem pros braços meus Traz pro seu calor Em troca lhe darei o meu amor Vem pros braços meus Traz pro seu calor Em troca lhe darei o meu amor Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor, sofrendo Só no chamegado com Sandro Matos Segundo Meu coração se apaixona ligeiro Estou sentindo um amor verdadeiro Vem, vem pros braços meus Vem, vem pros braços meus Traz pro seu calor Em troca lhe darei o meu amor Em troca lhe darei o meu amor Vem, vem, vê como eu estou Sofrendo, amor, sofrendo Vem, vem, vê como eu estou Chego no mais um sucesso assim, ó É, 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 é A saudade quando pega dói, não tem dó de coração Faz o caboclo chorar, 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 chorar Dor pior do que de amor não tem, quem sentiu levanta a mão Esse gosta de pena, 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 pena A saudade chega forte, oi, o amor chega no chicote, ai, ai Quem tá dentro não tá joia, tá no abraço da jiboia, espeneia, mas não sai Isso causa o peito de gaúi, pinga brava na ferida, ai, ai Faz o caboclo chorar, 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 chorar Quando a mulher diz que não gosta mais, outra vez eu vou dizer Faz o caboclo chorar, 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 chorar Mas tem homem que é canseira, vixe, faz de conta que não vê Esse gosta de pena, 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 pena A saudade chega forte, oi, o amor chega no chicote, ai, ai Quem tá dentro não tá joia, tá no abraço da jiboia, espeneia, mas não sai Isso causa o peito de gaúi, pinga brava na ferida, ai, ai Faz o caboclo chorar, 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 chorar É meu filho, a saudade quando pega Faz o caboclo chorar A saudade quando pega Dói, não tem dó de coração Faz o caboclo chorar, 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 chorar Dó pior do que de amor, não tem Quem sentiu levanta a mão Esse gosta de pena, 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 pena A saudade chega forte, oi, o amor chega no chicote, ai, ai Quem tá dentro não tá joia, tá no abraço da jiboia, espeneia, mas não sai Isso causa o peito de gaúi, pinga brava na ferida, ai, ai Faz o caboclo chorar, 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 chorar Faz o caboclo chorar, 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 chorar Faz o caboclo chorar, 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 chorar Eu estou completamente apaixonado, amor E já não penso mais em nada, amor Estou amando e amando muito, eu sei Aconteceu pela primeira vez Eu estou completamente apaixonado, amor Vivo sonhando acordado, amor Há tanta coisa que eu sinto em mim Mas em palavras eu não sei dizer Eu estou extremamente apaixonado, amor Isso é tão lindo, eu sei Quando se ama alguém O amor é tão estranho, chega de uma vez E tão depressa fica de uma vez Em dois corações Quero estar eternamente apaixonado, amor Foi só assim a vida tem valor Sempre ao seu lado, agora eu vou viver Isso é tudo que eu peço a Deus Eu estou completamente apaixonado, amor Vivo sonhando acordado, amor Há tanta coisa que eu sinto em mim Mas em palavras eu não sei dizer Eu estou extremamente apaixonado, amor Isso é tão lindo, eu sei Quando se ama alguém O amor é tão estranho, chega de uma vez E tão depressa fica de uma vez Em dois corações Você chegou chorando Quando alguém me desprezou Você sofreu Você chorou Se magoou Porque quis Eu tinha tanto amor Para lidar Você fez questão de me deixar Talvez não lembrou Da frase que ficou Amor só se paga com amor Agora eu quero ver você Ficar sozinha Sem ter ninguém Como vai ser? Será meu bem que se esqueceu Que nessa vida Um amor só se paga com amor Eu tinha tanto amor Para lidar Você fez questão de me deixar Talvez não lembrou Da frase que ficou Amor só se paga com amor Agora eu quero ver você Ficar sozinha Sem ter ninguém Como vai ser? Será meu bem que se esqueceu Que nessa vida Um amor só se paga com amor Será meu bem que se esqueceu Que nessa vida Um amor só se paga com amor Um amor só se paga com amor Um amor só se paga com amor É que se esqueceu É que se esqueceu É que se esqueceu Sou um amor passageiro que está passando por sua vida Sou uma saudade que nunca mais será esquecida Se você quiser que ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser que veja agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Vou vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê Não posso ficar nem mais um minuto junto a você Se você quiser que ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser que veja agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais É isso aí gatinha Se você quiser que ama agora, tem que ser agora ou nunca mais Vou vivendo assim, sofrendo assim, sem ter porquê Não posso ficar nem mais um minuto junto a você Se você quiser que ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser que veja agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser que ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais Se você quiser que veja agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais, ou nunca mais O que a gente faz é por debaixo das pães Pra ninguém saber, é por debaixo dos pães Se eu ganho mais, é por debaixo dos pães Ou se vou perder, é por debaixo dos pães Do que a gente faz, é por debaixo dos pães Pra ninguém saber, é por debaixo dos pães Se eu ganho mais, é por debaixo dos pães Ou se vou perder, é por debaixo dos pães É debaixo dos pães, é debaixo dos pães Que a gente não tem medo, pode guardar segredo De tudo que se tem É debaixo dos pães, que a gente fala do fulano Nem diz o que convém É debaixo dos panos Que eu me afogo, que eu me dando Sem ver meu bem É debaixo dos panos Que eu me afogo, que eu me dando Sem ver meu bem O que a gente faz É por debaixo dos panos Pra ninguém saber É por debaixo dos panos Se eu ganho mais É por debaixo dos panos Ou se vou perder É por debaixo dos panos O que a gente faz É por debaixo dos panos Pra ninguém saber É por debaixo dos panos Se eu ganho mais É por debaixo dos panos Ou se vou perder É por debaixo dos panos É debaixo dos panos Que a gente esconde tudo E não se fica mudo De tudo o que é fazer É debaixo dos panos Que a gente comete o engano Sem ninguém saber É debaixo dos panos Que a gente entra pelo canto sem ninguém ver É debaixo dos panos Que a gente entra pelo canto sem ninguém ver É, assim tá do jeito que eu gosto É, Sandro Matos, esse negócio debaixo dos panos Ainda vai dar rolo, hein? Vai nada, debaixo dos panos Tudo fica mais gostoso E ninguém me insegura O que a gente faz É por debaixo dos panos Pra ninguém saber É por debaixo dos panos Se eu ganho mais É por debaixo dos panos Ou se vou perder É por debaixo dos panos Do que a gente faz É por debaixo dos panos Pra ninguém saber É por debaixo dos panos Se eu ganho mais É por debaixo dos panos Ou se vou perder É por debaixo dos panos É debaixo dos panos Que a gente esconde tudo E não se fica mudo De tudo quer fazer É debaixo dos panos Que a gente comete o engano Sem ninguém saber É debaixo dos bancos Que a gente entra pelo canto Sem ninguém ver É debaixo dos bancos Que a gente entra pelo canto Sem ninguém ver Só Deus sabe O que vai ser De mim depois Daquele triste adeus Quando é noite Tristeza vem Meu bem, recordo Os carinhos teus Quem tem amor distante Soluça e chora Passei naquela rua E me lembrei agora De quem está distante Sofrendo também Me lembro aquele dia Lá na estação Que eu bem partiu chorando Me acenando a mão Foi triste a despedida E eu chorei também Quem tem amor distante Soluça e chora Passei naquela rua E me lembrei agora De quem está distante Sofrendo também Me lembro aquele dia Lá na estação Que eu bem partiu chorando Me acenando a mão Foi triste a despedida E eu chorei também Forrós e chora Forrós e chora Daquele triste Daquele triste adeus Eu já fui Tão feliz Mas o destino Separou nós dois Quem tem amor distante Soluça e chora Soluça e chora Passei naquela rua E me lembrei agora De quem está distante Sofrendo também Me lembro aquele dia Lá na estação Que eu bem partiu chorando Me acenando a mão Foi triste a despedida E eu chorei também Música 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 É SCUMA Música Oh bate o pé Bate o pé Bate o pé Oh bate o pé Faça assim como eu Oh bate o pé Bate o pé Bate o pé Foi assim que meu Amor me prendeu Oh bate o pé Bate o pé Bate o pé Oh bate o pé Faça assim como eu O bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé Foi assim que meu amor me prendeu Foi uma festa de São João O baile estava animado No meio da multidão Fui mostrar o meu bailado E o povo foi se juntando E perguntando o que era E a todos eu fui mostrando A minha dança do bate-o-pé O bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé O bate-o-pé, faça assim como eu O bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé Foi assim que meu amor me prendeu O bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé O bate-o-pé, faça assim como eu O bate-o-pé, bate-o-pé, bate-o-pé Foi assim que meu amor me prendeu Cantando umas cantigas Numa festa na Bahia Conheci uma menina e era assim que ela fazia Dois passinhos pra direita e mais dois pro outro lado E com a sua dança ela deixou-me apaixonado Ô bate o pé, bate o pé, bate o pé Ô bate o pé, faça assim como eu Ô bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Ô bate o pé, bate o pé, bate o pé Ô bate o pé, faça assim como eu Ô bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Cantando umas cantigas numa festa na Bahia Conheci uma menina e era assim que ela fazia Dois passinhos pra direita e mais dois pro outro lado E com a sua dança ela deixou-me apaixonado Ô bate o pé, bate o pé, bate o pé Ô bate o pé, faça assim como eu Ô bate o pé, bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Ô bate o pé, bate o pé, bate o pé Ô bate o pé, faça assim como eu Ô bate o pé, bate o pé, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Essa morena tá me dando mole Não cochila, são foneiro, mete a mão no fole Antes de dançar com ela vou tomar um gole E depois lá no cantinho quero lhe falar Eu tô parado no jeitinho dela, tô querendo ela, tô sem minha mão Nem zabuma do meu norte, tá batendo forte com o meu coração Tem nego assim de olho nela no forró inteiro Já descobri que veio do triângulo mineiro Mas eu seguro ela no chote porque sou choteiro Pé de valsa, tô rozeiro e sei namorar Simbora agora misturar os beijos, seu pãozinho de queijo com meu monguzá Tô desmanchando o feio do tapioca, hoje a giriboca vai ter que piar Essa morena é pura tentação, é muita areia pro meu caminhão É seu depolo nesse avião, só faço o que ela quiser Se ela me chamar de meu tigrão, tá dominado o meu coração Capim mexeu com a na ferramané, eu hoje pego essa mulher Tem nego assim de olho nela no forró inteiro Já descobri que veio do triângulo mineiro Mas eu seguro ela no short porque sou choteiro Pé de balsa, forrozeiro e sei namorar Simbora agora misturar os beijos Seu pãozinho de queijo com meu monguzá Tô desmanchando feito tapioca Hoje a giripoca vai ter que piar Essa morena é pura tentação É muita areia pro meu caminhão É seu decolo nesse avião Só faço o que ela quiser Se ela me chamar de meu tigrão Tá dominado o meu coração Capim, meu chão, pão na pré-amané Eu hoje pego essa mulher Essa morena é pura tentação É muita areia pro meu caminhão É seu decolo nesse avião Só faço o que ela quiser Se ela me chamar de meu tigrão Tá dominado o meu coração Capim, meu chão, pão na pré-amané Eu hoje pego essa mulher Música Música Lembro como tudo aconteceu Você me beijou, o tempo parou Me perdi de amor A lua nos olhava Nos teus olhos pude ver O brilho do amor, o brilho do amor Do nosso amor Quando não está comigo eu fico louco Pra te ver A saudade me incendeia pouco a pouco Me faz sofrer Não posso mais ficar sem esse amor Me desespero Eu quero esse amor, meu Deus É como eu quero você Eu quero amor com você Eu quero dormir com você Eu quero amor com você Eu quero dormir com você Só com você Lembro como tudo aconteceu Você me beijou, o tempo parou Me perdi de amor A lua nos olhava Nos teus olhos pude ver O brilho do amor, o brilho do amor Do nosso amor, o brilho do amor Quando não está comigo eu fico louco Pra te ver A saudade me incendeia pouco a pouco Me faz sofrer Não posso mais ficar sem esse amor Me desespero Eu quero esse amor, meu Deus Sai como eu quero você Eu quero amor com você Eu quero dormir com você Eu quero amor com você Eu quero dormir com você Só com você Amor com você Eu quero amor com você Eu quero dormir com você Só com você Tchurururururururu Tchurururururu Tchururururu 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 Eu quero passar o final de semana contigo Eu quero passar o final de semana contigo Eu quero passar um final de semana contigo Eu quero passar um final de semana contigo Faz tanto tempo que não tenho tempo de ficar perto de ti Nossos momentos foram tão lindos que ainda não esqueci É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vá pensar que eu tenho pra alguém Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Eu quero passar um final de semana contigo 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 Quero entregar esse amor que guardei Dentro de mim pra você E quero contar o quanto chorei Com vontade de te ver É que meu tempo é tão curto, meu bem Não vá pensar que eu tenho pra alguém Estou sentindo que você me chama Espere que eu vou no final de semana Espere que eu vou no final de semana Eu quero passar um final de semana contigo 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 Querer por todos contra mim Eu sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos E não é direito você Querer por todos contra mim Eu sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos Eu gostei logo de você O tempo foi passando e eu esqueci De tudo só pra lhe querer Agora que você me disse adeus E vi o tolo que eu fui Eu rogo uma praga pra você Sem nada pra me arrepender Não vou querer que você Profece e caia no chão Nem vou também desejar Anos de azar, nem confusão Isso não o que eu quero dizer E isso eu faço questão Eu só desejo a você O que você fez ao meu coração No dia em que você passou por mim Eu gostei logo de você O tempo foi passando e eu esqueci De tudo só pra lhe querer Agora que você me disse adeus E vi o tolo que eu fui Eu rogo uma praga pra você Sem nada pra me arrepender Não vou querer que você Profece e caia no chão Nem vou também desejar Anos de azar, nem confusão Isso não o que eu quero dizer E isso eu faço questão Eu só desejo a você O que você fez ao meu coração Lá, 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 lá Lá, 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 lá. Quando você me deixou Não pude acreditar O meu coração disparou Você só me fez chorar Um mundo de dor No coração Agora estou na solidão Pedindo pra você voltar Perdido na escuridão Sozinho a te procurar Ó meu amor Vem me amar Pois sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Só resta uma esperança Você voltar pra mim Pois sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Só resta uma esperança Você voltar pra mim Agora estou na solidão Pedindo pra você voltar Perdido na escuridão Sozinho a te procurar Sozinho a te procurar Ó meu amor Vem me amar Vem me amar Pois sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Só resta uma esperança Você voltar pra mim Eu sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Só resta uma esperança Você voltar pra mim Pois sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Só resta uma esperança Você voltar pra mim Você voltar pra mim Eu sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Viver sofrendo assim Só resta uma esperança Você voltar pra mim Eu sei que eu não mereço Viver sofrendo assim Só resta uma esperança Você voltar pra mim Um beijo em você Eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado Muito doido, apaixonado por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então diga que valeu O nosso amor valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor Minha flor bonita Minha linda flor Um beijo em você Eu quero dar Saudade presa no meu coração Eu ando louco, alucinado Eu ando louco, alucinado Muito doido, apaixonado Foi lindo Foi lindo Eu ando louco, alucinado Eu ando louco, alucinado Foi lindo Foi lindo Eu ando louco, alucinado Eu ando louco, alucinado Tô louco, alucinado Centro Matos Eu ando louco, alucinado Eu ando louco, alucinado Eu ando louco, alucinado Eu ando louco, alucinado Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto